No vídeo de hoje, com o auxílio do Dr. Lee, vamos apresentar cinco opções de café da manhã que promovem a regeneração das células-tronco e auxiliam na busca por uma vida mais longa. À medida que envelhecemos, nossos corpos passam por transformações significativas, exigindo uma atenção maior às escolhas alimentares para combater os efeitos do envelhecimento. Descubra o poder dessas opções de café da manhã no rejuvenescimento das células-tronco, aumentando os níveis de energia e fortalecendo contra doenças relacionadas à idade. Em quinto lugar está o iogurte natural. O iogurte é uma opção de café da manhã incrível para quem busca uma vida mais saudável e longa. Além do seu delicioso sabor, é uma fonte rica em proteínas e repleta de antioxidantes, que desempenham um papel crucial na renovação do corpo. Mas como essa refeição contribui para uma vida mais longa e saudável? Primeiramente, a base densa e cremosa do iogurte é carregada de proteínas benéficas. Essas proteínas geralmente contêm os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção das proteínas no corpo. Esses aminoácidos desempenham um papel vital na reparação e manutenção muscular, aspecto crucial para um envelhecimento saudável. Estudos também mostraram que consumir proteína suficiente pode ajudar a prevenir a perda muscular relacionada à idade, conhecida como sarcopenia, que pode levar à fragilidade e ao declínio da saúde geral. O iogurte grego simples contém probióticos, que são bactérias vivas que contribuem para um microbioma intestinal saudável. O microbioma intestinal é um ecossistema complexo de bactérias que influencia a imunidade, a digestão e até mesmo o humor. Pesquisas mostraram uma forte ligação entre um microbioma intestinal equilibrado e um envelhecimento saudável. E os probióticos presentes no iogurte grego podem ajudar a manter esse equilíbrio, promovendo um estilo de vida mais saudável. Além disso, as frutas vermelhas adicionadas ao iogurte são ricas em antioxidantes, que ajudam a combater os danos causados pelos radicais livres e promovem a saúde celular. Os radicais livres são conhecidos por danificar as células e contribuir para o processo de envelhecimento. Os antioxidantes presentes nos morangos, como as antocianinas e as vitaminas C e E, combatem esses radicais livres, garantindo que suas células estejam protegidas e promovendo uma vida mais saudável. Além disso, os morangos contêm ácido elágico, um composto que não apenas confere seu sabor característico, mas também possui propriedades benéficas para a saúde. O ácido elágico é conhecido por cortar o suprimento de sangue para os tumores, promover o metabolismo saudável e a queima de gordura corporal, além de ter propriedades antioxidantes que protegem o DNA, reduzem a inflamação e ativam as células-tronco. Essa combinação de nutrientes faz dos morangos uma escolha deliciosa e nutritiva para promover o bem-estar geral. E antes de continuarmos, comenta aqui abaixo, você sabia desses benefícios do iogurte? Você come iogurte com frequência? Deixa aqui nos comentários. Na nossa quarta posição estão os muffins de maçã e cenoura com especiarias. Os muffins de maçã e cenoura com especiarias são uma escolha deliciosa e nutritiva que não apenas satisfaz suas papilas gustativas, mas também beneficia seu corpo de várias maneiras. Um dos principais ingredientes é a maçã, que oferece uma série de benefícios para a saúde. As maçãs são ricas em antioxidantes, como a vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres e protegem as células contra danos. Além disso, as maçãs são uma excelente fonte de fibras solúveis, que ajudam a promover a saúde digestiva e a regular os níveis de açúcar no sangue. A fibra também ajuda a manter a sensação de saciedade, o que pode ajudar no controle do peso. As cenouras são outro ingrediente importante dos muffins, que são ricas em beta-caroteno, um antioxidante que pode ajudar a proteger as células contra danos e promover a saúde da pele e dos olhos. Além disso, as cenouras são uma boa fonte de fibras e vitaminas essenciais, como a vitamina A e a vitamina K. As especiarias adicionadas a muffins, como a canela e o gengibre, não apenas proporcionam um sabor delicioso, mas também oferecem benefícios à saúde. A canela, por exemplo, é conhecida por ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e pode ter propriedades anti-inflamatórias. O gengibre, por sua vez, tem sido associado a efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, ajudando a promover a saúde geral do corpo. Existem outros ingredientes que contribuem para ajudar seu corpo a envelhecer mais lentamente. Por exemplo, os ovos são uma fonte vital de proteína necessária para construir e reparar tecidos. A farinha de trigo integral fornece fibras que promovem a saúde intestinal e um ambiente saudável. Número 3. Smoothie de pitaya com kiwi. O smoothie de pitaya com kiwi é uma escolha excepcional para melhorar a saúde e prolongar a vida útil. Além de ser delicioso e refrescante, este smoothie está repleto de nutrientes vitais e antioxidantes que desempenham um papel crucial no rejuvenescimento do corpo. Mas como exatamente esse smoothie beneficia sua saúde e longevidade? E como ele promove a regeneração celular e melhora o bem-estar geral? O kiwi é um dos principais ingredientes deste smoothie e traz consigo uma série de vitaminas e antioxidantes. Estudos demonstraram que consumir apenas um kiwi por dia pode fortalecer significativamente o sistema imunológico, protegendo o corpo contra danos. Os antioxidantes presentes no kiwi, incluindo a vitamina C, ajudam a neutralizar os radicais livres e reduzir o estresse oxidativo, contribuindo para a saúde celular e o rejuvenescimento do corpo. Além disso, a pitaya, também conhecida como fruta do dragão, é outra adição poderosa a este smoothie. A pitaya é rica em antioxidantes e nutrientes essenciais, como vitamina C, vitamina B, cálcio e ferro. Esses nutrientes ajudam a fortalecer o sistema imunológico, promover a saúde cardiovascular e apoiar a regeneração celular. Portanto, o smoothie de pitaya com kiwi oferece uma combinação única de nutrientes que podem beneficiar sua saúde de várias maneiras, desde fortalecer o sistema imunológico até promover a regeneração celular e melhorar o bem-estar geral. Incorporar este smoothie em sua dieta regularmente pode ser uma maneira deliciosa e eficaz de apoiar sua saúde e longevidade. Para fazer este smoothie rico em nutrientes, você vai precisar de dois kiwis maduros e uma grande pitaya descascada e cortada em pequenos cubos, juntamente com uma banana para adicionar doçura e textura cremosa. Adicione uma xícara de água de coco à mistura para aumentar a hidratação e dar um toque tropical. Opcionalmente, você pode acrescentar um punhado de folhas frescas de espinafre para obter um impulso extra de vegetais. Se preferir o smoothie gelado, adicione alguns cubos de gelo. Comece preparando as frutas e depois misture todos os ingredientes no liquidificador. Bata em alta velocidade até obter uma mistura lisa e cremosa. Se o smoothie ficar muito grosso, ajuste a consistência adicionando um pouco mais de água de coco. Experimente e ajuste a doçura adicionando mais banana, se necessário. Sirva o smoothie imediatamente para desfrutar do seu sabor fresco e dos benefícios máximos de nutrientes. Número 2. Os biscoitos de café da manhã com nozes e frutas silvestres. No coração desta receita estão a aveia em flocos e o purê de banana, que oferecem uma liberação prolongada de energia ao longo da manhã devido a seus altos teores de fibras e carboidratos complexos. A fibra presente na aveia é especialmente notável pelo seu conteúdo de beta-glucano, que tem sido objeto de estudos devido ao seu papel na regulação dos níveis de açúcar no sangue e na promoção da saúde cardiovascular. As nozes são realmente impulsionam o sistema imunológico ativando a alimentação do microbioma intestinal. Este processo, por sua vez, faz com que o corpo responda de forma mais eficaz a medicamentos prescritos. Um estudo específico foi conduzido em pacientes com câncer de cólon em estágio 3, que estavam recebendo tratamento convencional contra o câncer. A inclusão de nozes na dieta desses pacientes resultou em uma redução de mais de 50% na mortalidade. Além de sua crocância, as nozes e sementes, como a chia e a linhaça, são uma fonte significativa de ácidos graxos ômega 3, essenciais para a saúde do coração e para reduzir a inflamação. Os ácidos graxos ômega 3 também são associados à melhoria das funções neurológicas e ao suporte à saúde do cérebro, o que pode contribuir para um melhor funcionamento cognitivo à medida que envelhecemos. Além disso, você pode adicionar frutas silvestres, como mirtilos ou framboesas, não apenas para adicionar explosões de sabor, mas também para obter poderosos antioxidantes, como a vitamina C e a quercetina. Esses compostos são reconhecidos por sua capacidade de combater o estresse oxidativo e os fatores inflamatórios que podem comprometer a saúde celular e acelerar o envelhecimento. Outro ingrediente é a canela, que não apenas melhora o sabor, mas também adiciona benefícios à saúde, como um tempero anti-inflamatório conhecido por auxiliar no controle do açúcar no sangue, o que é crucial para manter os níveis de energia e prevenir picos de insulina. Número 1. Salmão defumado e salada de manga com nozes torradas com canela. A salada de salmão defumado e manga com nozes torradas e canela é uma opção vibrante para o café da manhã, ideal para quem busca nutrir a saúde e prolongar a vida. Além de agradar ao paladar com seus sabores ricos, esta receita conta com uma seleção de ingredientes reconhecidos por seus benefícios à saúde, especialmente no que diz respeito à regeneração celular. Os frutos do mar, como o salmão, são conhecidos por serem extremamente benéficos para a saúde, reduzindo o risco de doenças cardiovasculares e sendo ricos em ácidos graxos ômega 3 saudáveis. O salmão é uma fonte excelente de ácidos graxos ômega 3, essenciais para a saúde cerebral e para reduzir a inflamação no corpo. Esses ácidos ômega 3 são essenciais para manter a fluidez das membranas celulares, o que é vital para a divisão celular e a saúde das células-tronco. Estudos têm correlacionado a ingestão de alimentos ricos em ômega 3, como o salmão, com melhorias na saúde cardiovascular e na função cognitiva. As mangas, além de adicionarem um sabor doce e tropical, são ricas em vitaminas A e C. A vitamina C é um antioxidante potente que protege as células contra danos causados pelos radicais livres e apoia a função imunológica, o que, por sua vez, pode auxiliar na regeneração de células-tronco saudáveis. Além disso, as mangas contêm compostos que podem melhorar a saúde da pele e até possuir propriedades anticancerígenas. As nozes, por sua vez, são notáveis pelo seu perfil nutricional poderoso. Um estudo envolvendo quase 800 pessoas com câncer de cólon em estágio 3, uma condição grave que se espalha pelo corpo, revelou resultados significativos. Os participantes, que estavam sob tratamento oncológico, foram observados durante a pesquisa e descobriu-se que aqueles que consumiam dois punhados de nozes por semana ao longo de sete dias, experimentaram uma redução de 57% na mortalidade. Incorporar nozes, especialmente amêndoas e macadâmias, com um toque de canela não só adiciona crocância e sabor delicioso, mas também oferece antioxidantes adicionais, manganês e gorduras saudáveis. Esses nutrientes são benéficos para a saúde cardiovascular e podem ajudar a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, proporcionando energia sustentada ao longo do dia. Se você quiser saber mais sobre bebidas que podem proporcionar benefícios nutricionais transformadores, assista ao meu próximo vídeo, onde abordarei nove bebidas que matam o câncer e queimam gordura.